Olá, meu nome é Bruna, eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Ponto Online e nesse vídeo eu vou te esclarecer a melhor opção para você construir suas kitnets se é contratar uma construtora ou um construtor mas antes não deixe de se inscrever no canal e dê um like no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas com esse vídeo vem comigo agora a primeira coisa que você tem que saber é que uma construtora você vai ter menos trabalho porém ela vai ser mais custosa então o que você tem que pensar? o que você precisa e o tempo que você tem para cuidar das suas kitnets por exemplo, uma construtora ela vai cuidar de tudo para você dos funcionários, de compra de material, de tudo então isso você não vai ter trabalho nenhum para construir, para cuidar da sua obra além da construtora ter teoricamente muito mais especialização para cuidar disso então você não vai ter trabalho porém ela vai te custar mais, vai ser mais cara a contratação de uma construtora por outro lado, um construtor você vai pagar um valor mais em conta mas vai ter todo o trabalho de ficar gerenciando a obra, cuidando de tudo comprando material e até vigiando o trabalho desse construtor então assim, qual o tempo, a primeira coisa que você tem que pensar qual o tempo que você tem para se dedicar à sua obra? porque às vezes não vale a pena você deixar de trabalhar, deixar de ganhar o seu dinheiro para cuidar de uma obra isso acaba ficando mais caro o construtor do que a construtora outra coisa que você tem que analisar é o contrato muitos clientes meus vêm reclamando que o pedreiro não finaliza a obra que não constroem direito, que às vezes você tem retrabalhos então assim, é bom ter um contrato bem redondinho tanto de prestação de serviço da construtora quanto um construtor detalhando tudo, tudo que ele vai te entregar se é até a pintura ou se é só a parte estrutural então o contrato tem que ter tudo certinho detalhando tudo para você se resguardar de qualquer coisa outra coisa que você tem que analisar é se a construtora ou o construtor possuem boas indicações eu sempre falo com os meus clientes que o barato sai caro então gente, não vá pelo preço procure indicações, não só perguntar assim chegar para um pedreiro e falar qual casa você já fez ele vai te falar as casas, você vai ver a casa lá e vai achar que foi legal não faça somente isso vai até o dono dessa casa vai até a pessoa que construiu a edificação que esse pedreiro fez e pergunte ao proprietário ele mais do que ninguém vai te falar se foi bom ou não construir com essa pessoa então faça um estudo de caso é muito importante e lembre, o barato sai caro às vezes você pega um construtor porque ele é mais barato do que uma construtora e aí você vai ter todo um trabalho de ficar cuidando de obra vigiando obra, comprando material e tendo que resolver problemas que ocorrem muitos problemas durante uma obra e aí às vezes esse pedreiro que era mais barato ele não vai fazer as ligações hidráulicas direito ele não vai instalar sua pia direito a queda do ralo não vai ser bem feita e aí acaba você tendo que consertar um monte de coisa no final, o custo do construtor que você fez do pedreiro que você contratou vai ser muito mais alto do que se você contratasse uma construtora especializada então a conclusão é antes de qualquer coisa procure saber se você tem tempo para cuidar de tudo para vigiar tudo procure saber se a construtora ou o construtor tem boas referências e depois você faça o cálculo do que seria mais viável para você lembre sempre que o barato sai caro não construa sem ter um projeto adequado um bom construtor jamais vai pegar uma edificação sem projeto para fazer porque isso já vai dar muito retrabalho ele não vai aceitar construir e depois você falar não gostei, tira essa parede e faz de novo uma pessoa não vai fazer isso um bom construtor então jamais vai construir sem projeto então tenha um planejamento desde o início para você evitar vários tipos de desperdícios de dinheiro que pode ocorrer numa obra então fica a dica se você gostou da dica deixa aqui nos comentários o que você achou não deixe de se inscrever no canal e dê um like no vídeo e se você precisa de projeto é só me chamar nesse whatsapp aqui e falar comigo que eu vou te ajudar até a próxima e se inscrever no canal e se inscrever no canal O que é isso?